O agronegócio criou 65 mil postos de trabalho durante a pandemia e se manteve como o terceiro maior exportador mundial. Em Curitiba, o agricultor e pecuarista João Ataliba enfrenta já quatro anos de seca. Em 2021, ainda teve a geada para piorar a situação, mas ele se antecipou e não deixou o boi sem comida. Se eu não tivesse comida pronta feita no verão, na época das chuvas, eu estaria passando um sufoco. Essa antecipação do João Ataliba não tem a ver com coincidência e sim com bases lançadas no Brasil há pelo menos cinco décadas. Pesquisas, universidades rurais, investimento que fazem com que o Brasil seja referência no mundo e esteja conectado sem depender tanto da sua demanda interna quando o assunto é o agronegócio.